Música Olá, é o Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui no canal de Hill Clamber Racing 2 E pessoal, nesse vídeo eu vou trazer aqui mais uma vez o desafio dos inscritos, beleza? Então não se esquece de deixar o seu like aqui no começo do vídeo já e se inscreve aqui no canal Também ativa o sininho que é muito importante, se você ativar o sininho você vai receber os vídeos E também compartilha o canal também, cara, que é muito importante, beleza? Então vamos nessa aqui para o Amino Vamos aqui entrar no Amino e vamos aqui para os desafios dos inscritos, beleza? Então vamos nessa aqui para o JVCD Games Já vamos começar aqui os desafios dos inscritos E não se esquece, se você quiser participar tem que ter o Amino, tá? O terceiro aqui na descrição E também tem que me mandar Quando eu pedir, né? Porque toda vez eu faço isso, né? Eu peço e eu notifico a todo mundo agora Que agora o Amino tem a opção de notificar todos os membros Então eu sempre estou notificando aí E tipo, muita gente está em dúvida em como mandar vídeos Como mandar vídeos, não, como mandar desafios Eu fiz um vídeo em como mandar desafios dos inscritos Pelo link também, cara Eu já fiz vídeo de como adicionar amigos no Reclam Racing 2 Fiz vídeo em como... É... Como mandar desafios no Reclam Racing 2 Então é só você botar Como mandar desafios do Reclam Racing 2 Aí bota... Dá um espaço e bota Vitório Gameplay Aí vai aparecer lá o meu vídeo, beleza? O vídeo lá, o mais atual Então não se esquece Deixa o coraçãozinho aqui também Vamos agora para o SN Hard Vamos lá Olha o super carro vermelho Muito bacana Eita, eu queria dar... Eita, vamos ver se consigo fazer perfeito Vamos lá Estou usando outro gravador, tá? E eu espero que... Eita Caramba Eu estou usando outro gravador Então eu espero que esteja melhor, né? É Vamos ver aqui Eu espero que esteja melhor esse novo gravador aí Não se esquece... Não se esqueçam aí E avaliar Falando aí se o gravador está bacana ou não Eu acho que está, né? Espero Beleza Vamos lá para o próximo desafio Do... Nick Games Y-T Vamos nessa Super... Super diesel, né? Super diesel aqui O super diesel loucão Vai, 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 vai Nossa, ele foi por cima ali, cara Não, vai, 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 vai Beleza Fiquei em segundo Não Ó, já tem um baúzinho Baúzinho grátis Aí eu dou valor Não Beleza Vamos lá para o próximo desafio aqui do Plinium Vamos lá No do Plinium Vamos nessa Trator Muito bacana Vamos lá E também tem os segredos que eu fiz aqui do Rio Climb Racing 2, ok? Eu fiz um vídeo aí de dois segredos que eu descobri assim Um, eu acho que o do Trator foi por mim próprio Agora o do Mulender já tinha visto e tem mais outras coisas bem bacanas aí da Mulender, né? Do modo lunar Então, muito bacana, eu descobri aí E eu acho que, não sei se tem mais segredo, tem do ônibus Tem o do ônibus Que é o do... Que é aquele que você... Você quebra ele ao meio, né? Então é muito interessante também Vamos lá Agora vamos para o desafio do Magrinho Treze Vamos lá Caramba que é no... No inferno, né? Vai, 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 vai E tentei mandar, assim, desafios um pouquinho mais longo, tá? Tipo assim, sei lá, uns Mil metros Mas eu acho que... Não, acho que não precisa, não Porque eu uso de mil metros É, vai ficar muito chato Vai ficar muito cansativo Então, mandem, assim, desafios curtos mesmo, assim De trezentos, quinhentos Eu acho que o máximo de quinhentos metros Jogando no multiplayer, né? Porque se eu for fazer desafios Sem ser no multiplayer, fica... Fica meio chato Ó, o Antônio Júnior falou like Então, deixa um like Vamos para agora o... Cool, cool, cool Cool, né? Ó, ó, também é do Trator Vamos nessa Vai, 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 vai 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 Pra cima Beleza Top Caramba Quase, hein Vamos nessa Deixa lá o coraçãozinho aqui Para todos Antônio Júnior Antônio Júnior agora É o Jipinho Vamos nessa É o Jip aqui É o Jip louco Vai E lembrando que eu só trago Desafio dos inscritos Final de... Nos finais de semana, né? Sábado e domingo Mas, tipo assim Se ocorrer algum... Algum evento Que eu queira trazer Ou então... Sei lá, às vezes Em previso Tipo... De... Do baú Dos baú Do final de temporada, né? Quando acaba a temporada Às vezes cai no final de semana Então eu tenho que trazer Eu adio os desafios inscritos Para segunda-feira ou terça Beleza? Fica a dica aí Beleza Vamos agora para os últimos três desafios aqui Agora foi Eu deixei vocês mandarem mesmo Desafios aqui Então é por causa disso Deixei vocês mandarem Tem mais desafios agora Acho que tem uns sete ou oito, né? No... No de domingo Vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caramba Essa... Essa asa aqui tá no que nível? Não Vai, 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 vai Caramba Ah Peguei o time errado Que é feito por times, né? Se você errar o time Você dança Vai Já que eu perdi logo Vamos fazer um... Fazer bonito, né? Beleza Ok Agora vamos para o próximo desafio Que é a do... Agora do Renan Kaique Super carro também Eu já trouxe o super carro vermelho Agora é o laranja Com asas Na... Nas minas Que é bem arriscado Caramba Já comecei Já comecei com um... Bem... Bemzão Beleza Ok Tranquilo Agora vamos para o... O último aqui do Gabriel Vamos lá É o Jeep Caramba, essa pintura aqui eu nunca tinha visto, hein? Essa pintura aqui é nova pra mim Do Jeepinho Do Jeep É o Jeep top Vai, 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 vai Acelera Beleza Ok Bom pessoal, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou dar aqui Minha finalizada Como eu faço para mandar desafios É o... É o... Harry Harry Ele botou hack Eu acho que é porque ele deve ser hack No jogo É... Então se você não estiver conseguindo mandar desafios É porque você é hack Porque você está usando hack Mas é muito simples, cara Muito simples mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado Então um salve aí para O JVCB Games SN Hard É... Nick Games Plinio Magrinho Antônio Júnior Cole É... Anderson Alves Renan Kaique E o Gabriel Beleza? Tá passando um carro aqui Uma moto aqui Mas então é isso Ah, mas antes Eu quase me esquecendo de jogar aqui No... No... Desafio diário aqui Que eu sempre jogo aqui Então eu estou jogando aqui Muito importante, né? Vai, 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 vai Acelera Desafio diário Eita Vai, 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 vai Acelera, acelera Mais um pouco Ah Beleza Foi bom Bom pessoal, então é isso Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o like, tá? Se inscreve no canal também Que é muito importante E aqui na descrição Tem muita coisa bacana, cara Tem pra você mencionar no jogo Tem pra você... É... Tem minhas redes sociais Tá? Então se você quiser Não perde aí Muita coisa Clica aqui na descrição E também tem pra você mencionar no Amino Cara Que é muito importante Acho que eu nem comunico Mais no Amino Do que no... No Twitter Mas o Twitter eu uso também bastante E o Instagram Também, cara Todo dia tem... History, né? Stories lá No... É... É... No Instagram Beleza? Então é isso Valeu, falou E é nóis Tchau 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 Tchau